Pode chacar? Pode chacar. Parece que você é muito feliz. Ah, mas o amor é feliz, ó. Tô tão feliz só que tenho a bola. Meu frango. O frango é um gato agora e pode vir banhar a mão. Já vai vencer de criança. Ai, pode vencer de criança. Você é bem. Eu não faço de pé. Ô, vó, fala mais da minha cor e fala. Ah, que te amou mesmo? Não é vontade de brincar. Jogar videogame? Não, eu não joguei videogame, não. Eu comprei um videogame. Paguei vinte e quatro prestações. Sufri que aquela dona não queria ficar. Não, não queria ficar. A minha mãe nem pensava que faz essas coisas. Ela tem um atalho pra jogar um atalho. Eu comprei aquele atalho. Atalho? É, atalho pra onde? Atalho, é do número de três. Ah, atalho. Ele quer uma atalha, senhora. Não. Agora é o nosso festejo. É, festejo. O festejo é legal com a... O que é o melhor que é o festejo? Sim, só o festejo. Só que só o... É só que o tapete. Só o festejo também. O que é o festejo? Ai, mas olha, na época de fogo. Ela se divertia. Espera ela. Olha, olha, tu nós vai lá pra dentro. Olha, ela brincava muito brinquedo, mas não me lembro do nome que eu sou muito pescisa, gente. Amém.